Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 9 de julho. Mais cedo, Tiago Amada foi apresentado no estádio Newton Santos e depois na Botafogo TV seguiu aquele bate-papo falando sobre questões muito interessantes. E eu quero, claro, trazer alguns destaques das declarações do novo reforço do Botafogo. Além disso, quero comentar também sobre a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, atualizações vindas diretas do senador Carlos Portinho. Outro ponto que vale destacar é o check-in já disponível, começando aí para a partida contra o Palmeiras, dia 17 de julho. Nesse dia, o estádio Newton Santos vai tremer. É uma prévia das oitavas de final da Copa Libertadores. Vamos conversar sobre isso, Fogão, só que antes de mais nada, peço por gentileza que você deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal. Nós estamos buscando a marca dos 49 mil inscritos até dia 15 de julho e estamos caminhando muito bem, obrigado, nessa direção. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Destacando que esse é o quarto conteúdo do dia e às 22h05 estaremos ao vivo aqui, eu e Ricardo Zambuja, para poder trocar aquela ideia e conversar com vocês, a galera do chat. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre essas atualizações em relação à CPI. O senador Carlos Portinho colocou no seu Twitter mais cedo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, há três horas atrás, a seguinte mensagem. Queremos ouvir o auditor que multou o Textor. Na verdade, ele não multou, ele sugeriu uma pena. Multa de 2 milhões de reais, mais a suspensão por seis anos. Protocolei hoje um pedido de convite para ouvir o auditor do STJD, Mauro Marcelo de Lima e Silva, que estipulou multa de 2 milhões de reais e suspensão de 2.340 dias para John Textor. Queremos ouvi-lo na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Não podemos matar o mensageiro. Denúncias precisam ser apuradas e não reprimidas. É pelo bem do futebol. Espero que o requerimento seja aprovado pelos meus colegas para seguirmos batalhando pela moralização do futebol brasileiro. E aí, logo na sequência, uma hora depois, ele fez uma nova publicação dizendo que o requerimento foi aceito. Algo muito importante. Ou seja, o auditor do STJD, Mauro Marcelo de Lima e Silva, palmeirense, que não teve a menor boa vontade para avaliar aquilo que foi apresentado pelo Textor e que quebrou sigilo, é bom que se diga, vai ser convidado para poder se explicar na CPI. Ponto muito importante. Também quero trazer um outro aspecto aqui, que o senador Carlos Portinho colocou lá no seu Twitter. e esse daqui é um ponto muito importante. Se liga só. Em 2023, 109 alertas de suspeita de manipulação pela Sport Radar. Agora, em depoimento de um ex-oficial de integridade da CBF, fomos surpreendidos ao saber que no período de 2017 a 2022, quando lá trabalhou, mais de 200 alertas foram enviadas à época pela CBF ao STJD e nada. E nada. Vamos oficiar CBF e STJD. O senador Carlos Portinho, verdade seja dita, está buscando fazer o trabalho que lhe cabe. Essa é a grande realidade aqui. E que bom que lá na CPI, pelo menos um senador está buscando fazer o seu trabalho sem essa história de clubismo, sem essa história de colocar interesses particulares à frente do grande ponto, que é você melhorar a qualidade do futebol brasileiro de modo geral. quando o senador Carlos Portinho, ele fica batendo nessa tecla de que a gente não pode matar o mensageiro, de que a gente não pode querer punir da maneira como estão querendo punir o Textor, sendo que ele denunciou questões relacionadas a possíveis casos de manipulação e tudo mais. são suspeitas. Suspeitas têm que ser investigadas. Inclusive, o Textor publicou no seu site pessoal um artigo muito bacana que todo botafoguense deveria ler, todo botafoguense mesmo. Todo mundo, na verdade, todo mundo, porque são informações muito valiosas a respeito daquilo que aconteceu nessa relação Textor-STJD. O STJD, na visão do Textor, faz uma investigação, mas, na verdade, de fachada. Só para constar, só para fazer parecer que eles estão olhando, estão analisando, porque o STJD não teve a menor boa vontade de querer escutar o John Textor. Na prática, de fato, assim, sabe? De querer entender melhor a metodologia da Good Game. Nada. Tem muita coisa ainda para acontecer nessa história, tá? Muita coisa mesmo. E me agrada saber que o senador Carlos Portinho realmente está botando a cara a tapa e está querendo ir mais a fundo nessa questão. Fundamental. Fundamental mesmo. Agora, Fogão, 17 de julho, Botafogo e Palmeiras, estádio Newton Santos. Começou o check-in para a galera alvinegra, para a gente poder garantir vaga e lugar, né? Nesse confronto que vai ser muito importante. É uma prévia das oitavas de final da Copa Libertadores. Vai ser um jogo daqueles. Botafogo vai ter a oportunidade de testar a sua força contra um rival à altura e que tem um garoto que está arrebentando o Estevam. Botafogo realmente tem que pensar no antídoto para neutralizar esse menino que está jogando para caramba, né? E aí tem o seguinte, ó, para você já ficar sabendo, você quer camisa 7. Ordem de abertura para fazer o check-in. Plano Glorioso hoje a partir das 18 horas, portanto já começou. Plano Alvinegro nesse dia 10 a partir das 10 horas. Plano Preto dia 11 a partir das 10 horas. Plano Branco dia 12 a partir das 10 horas. Público em geral online 13 de julho a partir do meio-dia. E público geral nos postos de venda 15 de julho 9 da manhã. Ó, de verdade, se você pode se tornar sócio torcedor, torne-se sócio torcedor. Porque a realidade é a seguinte, à medida que o Botafogo for avançando na temporada, chegando nas competições, vai ficar mais difícil de conseguir, né? Ingressos como público geral nos postos de venda. Você pode até comprar online, mas ainda assim, a tendência é ficar cada vez mais difícil, mais complicado. Dá aquela moral para o Botafogo. Você que pode, tem essa possibilidade financeira, torne-se sócio ou volte a ser sócio. Porque os investimentos estão acontecendo. Inclusive, nem estava nos meus planos aqui trazer esse aspecto, mas eu acabei de ver no Twitter, no X, chame como quiser, o Espaço Glorioso, um perfil super interessante aqui no Twitter, ele fez uma arte, cara, maravilhosa, falando sobre o custo de transferências na era Botafogo SAF. Olha só essa imagem que está aparecendo aí na sua tela, ó. Tiago Almada, 137 milhões e 400 mil reais. Luiz Henrique, 106,6 milhões de reais. Patrick de Paula, 33 milhões de reais. Gregory, 13.4, Savarino, 13.1, Vitor Sá, 13, Diego Hernandes, 12.6, Gustavo Sauer, 10.1, Mateu Ponte, 9.4, Matias Segova, 7.5, Cuiabano, 7, Lucas Alter, 7, John, 5.8, Tiquinho Soares, 5.5, Tietê, 5, Júnior Santos também, Carlos Alberto também. As contratações aí mais caras, digamos assim, que o Botafogo mais colocou dinheiro na era SAF. E você percebe aqui que foram vários movimentos nesse ano de 2024. Desses jogadores todos que eu acabei de falar aqui, ó, você teve John, Alter, Cuiabano, Savarino, Gregory, Luiz Henrique e Tiago Almada. O Botafogo nessa temporada, através da Eagle, dos seus próprios cofres, né, dos cofres da SAF, colocou muito dinheiro, cara, em contratações. Muito dinheiro para reforçar. Por isso que eu digo que a gente tem que chegar junto. Porque a diretoria, depois do que aconteceu no ano passado, o Textor resolveu abrir a carteira. Não dá para dizer, ah, não tem ambição. Pô, que isso? Inclusive, falar nessa questão de ambição, já faço um outro gancho aqui. Tá? Já faço um outro gancho. Se liga na declaração do Almada, sobre quando ele conversou com o Textor a respeito de jogar no Botafogo e tudo mais. Abre aspas. Quando o John me chamou, me falou que queria conquistar a Libertadores, os campeonatos do Brasil. Gostei do projeto e não hesitei em nenhum minuto de vir para cá. Declaração do Tiago Almada. Então, essa historinha que ainda tem torcedor, ah, o Textor não tem ambição, ele não quer ser campeão. Pô, meu irmão, acorda para a vida. Porque está mais do que evidente que o Textor está com fome de títulos, irmão. Colocando esse dinheiro para contratar esses jogadores, para reforçar o elenco, para dar condições ao Arthur Jorge. Agora, na parceria com a LifeFit, Núcleo de Saúde e Performance. Acorda para a vida o torcedor que ainda acha que o John Textor não quer ser campeão no Brasil. Depois de 2023, e com toda essa situação de manipulação, de gente pedindo a suspensão máxima em relação ao John Textor, ele quer ser campeão. Então, se você pode ser sócio-torcedor, se você pode se fazer presente no estádio Newton Santos, esteja presente, esteja ao lado do Botafogo, porque nós por nós, essa é uma grande realidade. Agora, outras declarações aqui do Almada. Eu achei muito interessante, e era um questionamento para lá de esperado nessa coletiva, eu achei muito interessante essa declaração aqui do Almada. Assinei o contrato por cinco anos com o Botafogo. Estou com a cabeça 100% no Botafogo. Depois dependerá de mim o meu futuro mais à frente. Primeiro, eu quero me doar 100% ao Botafogo. Tenho cinco anos de contrato. Vou tratar de ganhar algum título, e depois verei o que vai acontecer com o meu futuro. É uma declaração protocolar? É. Mas era uma declaração necessária. Porque o que a gente deseja é um atleta que, enquanto estiver aqui, vestindo as nossas cores, que realmente ele possa se doar 100%. que ele realmente possa nos ajudar a chegar aos nossos objetivos. Depois, o que vai acontecer em 2025 e tal, é uma outra história. Nesse momento, quando o Almada puder estar aqui para jogar a Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, e espero também Copa do Brasil, que a gente possa usufruir de todo o seu talento. Porque tem muito talento. Já foi elogiado até por Lionel Messi. Então, não é um jogador qualquer. É a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Então, declaração protocolar, mas é importante sim deixar claro que está focado aqui no Botafogo. Inclusive, também quero chamar a atenção para um outro aspecto, que é justamente a situação que, mais uma vez, o texto se fazer presente, indo pessoalmente conversar com o atleta, a família dele. Olha a importância disso aqui. Estava em Atlanta, viajaria para cá. Ele convidou a mim e a minha noiva um dia a mais. Fomos terminar de conversar, de convencer a ela, a noiva do Almada, e a minha família. Questão importante aqui da declaração do Almada. Fomos convencer a ela e a minha família. Isso fala da humildade que ele tem, se referindo ao texto. Por mais que seja jogador ou quem seja, poder ir à casa dele é uma oferta enorme para mim e para a minha família. Fiquei muito contente. Mais uma vez, a atitude do texto de tornar pessoal essa conexão. Não é só mais um atleta sendo contratado. O que o Textor fala de família, família Botafogo, ele pratica, de fato. Ele coloca isso em prática. Ele vai na casa do Luiz Henrique, ele come o bolo feito pela avó do Luiz Henrique, ele vai na casa do Almada, conversa com o atleta, sua família, sua noiva, enfim. Esse é um ponto super bacana. Esse realmente é um ponto super bacana, na maneira como o Textor conduz certas negociações. Tem outras tantas declarações interessantes. Eu convido você a assistir na Botafogo TV, a coletiva de apresentação, depois o bate-papo na Botafogo TV. Tem muita coisa legal que o Almada chegou a comentar, mas naturalmente aqui eu quis trazer só alguns destaques que eu considerei bem legais para a gente poder conversar um pouquinho. Lembre-se que logo mais eu vou estar aqui novamente ao vivo, eu e o Ricardo Zambuja, e você, claro, é nosso convidado. Então, 22h05 esteja aqui no Fala Fogão para a gente poder resenhar. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.